Música 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 É um abraço de quem está do seu lado aí Me dá retorno aqui mesmo Me dá retorno aqui meu perdedor É um abraço de quem está do seu lado aí Diga pra ele é tempo de trocar a buzina É tempo de quebrar o canto É tempo de levantar a tocha de fogo É tempo de levantar o medianista pra correr É tempo de trocar a buzina Atrás de quem está do seu lado Diga pra ele Vamos trocar a buzina em dia Música 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 Mulheres no centro de oração É hora de tocar a buzina Música Música Mulheres guerreiras, é hora de quebrar o câmbio da dor. Mulheres valentes, é hora de levantar a força de fogo. E é hora de gritar, só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Deus abençoe. E eu quero perguntar nessa noite, quem sabe tem uma pessoa que talvez o inimigo já riu de você, já brincou demais com você. Mas nessa noite tu quer sair daqui tocando a buzina e dizendo, a partir de hoje o inimigo não ri mais de mim. Porque o Senhor é comigo para me dar vitória. Onde está a primeira pessoa para Jesus, sai do teu lugar e venha aqui. Eu quero olhar pela tua vida. Onde está a primeira pessoa.